E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesadíssimo pra vocês, GTA Sandras Vida Real. Rapaziada, se liga só, tava aqui no parque aqui, mano, só bizoiando algumas coisas, tá? De manhã. Eu tô vindo de outra cidade, rapaziada, porque eu vim comprar um G-Moto, tá ligado? Tem uma empresa aqui que vende vários escapamentos, essas paradas. Daí acabei comprando diretamente na fábrica, firmeza? Se liga só, rapaziada, nossa Startona tá montada no G-Moto Teiras Furado, papai. Esse aqui vai cantar lindo, hein? Já aproveitei e comprei um cadeado pra moto também, já coloquei logo na placa pra não meter o louco. Pra passar no semáforo como? Nos radar, daquele jeito. Mas rapaziada, pelo amor de Deus, não faça isso na vida real, não. Demorou? Deixa que aqui no jogo a gente faz. E tirei o retrovisor da moto, né mano? Pra dar uma diferenciada aí, pra dar uma chaveada também na quebrada. Mas é isso aí. E aí, vocês gostaram da moto desse jeito agora? Gemotinho furado. Mano, literalmente é um G-Moto Furado, rapaziada. Deixa eu ver se dá pra ver aqui do outro lado. Não sei se dá pra ver direito, manos. Nossa, não vai dar pra ver, rapaziada, ó. Deixa eu ver se aqui por cima dá pra ver. Puta, pior que não dá nem pra ver, mano. Mas o G-Moto tá um furado, rapaziada. Dá pra ver que aqui no meio dele, ó, tem tipo uma abertura. Puta, mano, não vai dar pra ver, rapaziada. Vou ficar devendo pra vocês. Mas ali no cantinho ali, tá ligado? Tem um furinho, mano. Furinho não, na verdade é um furão que tem ali. Mas tá ligado. Agora vamos pegar a moto aqui, vamos partir pra casa. Vamos dar um peãozinho aí também, né? Porque nós também não é de ferro. Trabalhei pra caramba essa semana aí. Fiz uns bagulho, tá ligado? Semana passada também. Agora vamos dar só um lazer, né mano? Só uma azulada na quebrada, firmeza? Então vambora. Deixa seu like, se inscreve no canal. Fortalece nós e partiu, rapaziada. Vambora. Vambora, rapaziada. O gemotão furado tá cantando, hein? Agora tem que achar a ponte aqui, mano. Eu encosto direto pra essa cidade aqui, tá ligado? E não caixa a ponte que é pra mim pegar, mano. Mas vamos andar por aqui. Se não for por aqui, nós dá um corte no vídeo aí depois, tá ligado? Cadê o bagulho? Eu acho que é pra cá, hein? Não sei não, hein? Será, rapaziada? É mais pra cá, vambora. Então, família. Coloquei o gemotão furado, já tá cantando no startão. Aqui, ó. Achei, mano. Isso é louco. Vambora, família. Vamos tuxar lá pro outro bairro. Ó. Pode viver o que vem, hein? Eu tenho que tomar cuidado aqui, rapaziada. Que esse povo dessa cidade aqui é meio doidinho, mano. Os caras vai imbicando assim, vai entrando nas faixas, tá ligado? Não dá seta, não sinaliza, não faz nada, mano. Então quem tá vindo atrás se lasca, tá ligado? Olha aí, ó. Tô falando. É cada uma, mano. Vambora. Vamos meter bronca na motinha. Startão agora tá bonitinho, né? Suporte de celular aqui também de vez em quando dá uma arrastada, rapaziada. O bagulho às vezes atrapalha, tá ligado? Não vai dar nada, não. Vai usar assim mesmo, beleza? Será que é pra cá? Rapaziada, deixa eu dar só uma olhada aqui no GPS, mano. Pra mim pegar a avenida certa, entendeu? Pera aí. Vambora, rapaziada. Acabei pegando o caminho errado, tá ligado? Toda vez que eu for ir pra outra cidade, eu tenho que pegar sentido contrário a essa ponte, ó. Eu acabei de vir de lá, tá ligado? Daqui, ó, nessa cidade. Só tenho que mandar marcha, rapaziada. Aí se pá tem um retorno lá embaixo, entendeu? Aí tem um retorno lá embaixo, tá ligado? Eu tenho que pegar agora o retorno aqui, não sei se é pá direito ou se é pá esquerda. Deixa eu dar uma olhada. Se pá é pra cá, a mão aqui é ao contrário, ó. Tá vendo? Tem umas partes aqui que é confuso, rapaziada. Dá pra se perder legal aqui, hein? Eu acho que é pra cá. Vamos acelerar a motoca. Tem um retorno aqui em cima. Aí, ó. Ó, tô falando. Mano, não dá pra entender não, rapaziada. Isso aqui é muito doido. Aqui é isso mesmo, ó. Aí faz esse retorno aqui. Já pega Tuxano lá pro outro bairro. De outro bairro tem que pegar outra ponte, mano. O bagulho é louco, rapaziada. Mas é da hora. Fala pra vocês. Aqui é uma cidadezinha. Aí, ó. Tô falando, ó. Tá uns bagulhos meio confusos, mano. Não sei qual que é a beleza desse lugar, rapaziada. Não sei se ainda tá em construção a parte de lá, ó. Tá vendo, ó. Aí aqui já é contramão. Ali do outro lado não é. Ou deve tá fechado, né, mano? Olha lá, ó. Sei lá qual que é a brisa disso aqui, mano. Esse bagulho aqui é muito doido, velho. Deixa eu dar uma olhada no GPS de novo, rapaziada. Vambora, rapaziada. Já me achei aqui. Mano, isso é muito doido, velho. Quer ver, ó. Fica vendo que daqui ali pra frente vocês ainda vão ver alguma coisa meio sinistra. Espero que não, né? Vambora, ó. Aí tá lá, pá. Olha os caras aí. Meu Deus, mano. Tô falando que vocês iam ver alguma coisa sinistra aqui. Mas é isso, rapaziada. Já tô sentindo o nosso bairro. Já já nós chegamos lá. Agora daqui pra lá, mano, é um jetzinho, ó. Tô falando pra vocês que o bagulho é rolo. Aí vocês não botam a fé, mano. Tá ligado? Enquanto isso, o gemotão tá cantando no startucho. Vambora, filho. Só vai botando pressão na startinha. Toma. Só grau na ponte, papai. Vambora, rapaziada. Quando a gente estiver lá no bairro lá, eu já volto com vocês. Demorou? Porque daqui pra lá, ó. É só estrada, papai. É só estrada. E só loucura nas vias, filho, ó. Tô até medo de andar aqui. Vambora, ó. O outro fazendo a volta no meio do nada. É isso, rapaziada. Já volto com vocês, hein. Partiu. Ufa, até que enfim já tô por aqui, hein, rapaziada. Tô por esses lados de cá, hein. Graças a Deus. Depois de um bom tempo na estrada. Tô falando, mano. Que o bagulho é cansativo, mas vale a pena. Como eu fui buscar o escapamento diretamente na fábrica, né. Então, não teve jeito, papai. Ó, a parada é o seguinte, rapaziada. Lá não vende o gemoto já furado, tá ligado? Eu queria explicar isso logo pra vocês. Vocês falam, pô, foi buscar o escapamento diretamente na fábrica e já vem furado? Não, rapaziada. Lá eu falei pra fazer um trampinho, tá ligado? Eles te dão a opção lá. Se você quer bagulho original. Se você quer alterar, você paga muito valor. Tá ligado? E aí, como eu queria alterar o escapamento, paguei um pouquinho mais caro, mas tá ligado, né, rapaziada. O gemoto já veio furado, papai. Aquelas crocâncias. Agora a moto tá como? De GG furado. Só grau e corte favela, ó. Ave Maria, filhote. Esquece. O cadeado tá como ali, rapaziada, na placa. Tampando tudão. E nós só tumultuando, papai. Esquece. Daquele jeito. Rapaziada, eu também preciso ver um carro, né, mano? Acho que eu vou lá ver um carro amanhã. É, eu tinha falado pra vocês, né? Tinha comentado. Que ela tá vendo um carro pra pegar. Tá ligado? Já vou logo acionar o vapo ali. Tem um mano que tem a agência aqui em cima. Já vou perguntar pra ele os carros que tem. Pra nós tá podendo adquirir, certo? E é isso, rapaziada. Nós vamos ver qual carrinho bom aí que vai servir ao nosso gosto. Nossa, mano. O bagulho tá dando umas travadas na GoPro, rapaziada. Desculpa aí, tá ligado? Não sei qual que é a brisa, não. Mas é isso. Agora eu vou parar aqui em casa. Rapidão. Vou pegar a Fiorino, que eu vou levar ali pro moleque. Vou emprestar a Fiorino pro moleque. E é isso. Mais um 10 aí, rapaziada. Vou sacar da Fiorino. Bora, rapaziada. Já peguei a Fiorino aqui. Vou levar ali pro parceiro, tá ligado? Acho que ele vai fazer algum frete, alguma coisa. Já vou aproveitar e já vou ficar lá na outra cidade, tá ligado? Já vou ver como é que tá a reforma lá da minha casa. E é isso, meus manos. Enquanto isso, tá ligado? O que que eu vou fazer? Já vou olhar lá alguns anúncios no Facebook, na OLX. Ver se eu já acho algum carrinho pra tá pegando. Ou eu vou acionar meu parceiro ali, né, mano? Que tem uma agência de carros, né, rapaziada? Já vou acionar o bichão lá. Já vou falar. E aí, o que que tá tendo pra nós aí? Tô com tanto na mão. Quero um carrinho assim, assim, assado. Então, rapaziada. Deixa eu falar pra vocês. Não sei qual carro que eu vou tá pegando ainda, tá ligado? Espero que tenha algum carro bom lá. Vou falar pra ele que eu tenho tanto. Quero um carrinho assim, assim, assado. E vamos começar os projetos, né, rapaziada? E aí, seja o que Deus quiser, mano. Mas não sei se eu já pedi pra vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra tá recebendo as notificações. E tá ligado, né, rapaziada? Já comenta aí qual carro eu deveria pegar. Demorou? Mano, eu tô com um carro em mente aqui que é muito legal, mano. É um projetinho da hora. Não é carro antigo, vamos dizer assim, muito antigo, né? Mas tá ligado, né, mano? E se for antigo, é marcha, meus parceiros. Eu tô com um em mente aqui. Vou jogar uma proposta lá pra ele. Se ele tiver, é da hora. Se não tiver, vou pegar outro. Que aí sim, o bagulho é chave, rapaziada. Mas tá ligado. Vambora, família. Rapaziada, eu vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, fortalece nós. Deixa muito seu like. Hoje o GG cantou, cantando na startona. Só foi lá mais pra pegar o escapamento. E gravar pra vocês. E tá ligado, né, rapaziada? Amanhã vai ter novidades aí. Nós vai estar lançando um carrinho. É isso, rapaziada. Tamo junto. Amanhã nós vai estar lançando um carrinho, certo? Muito obrigado. Daqui a assistir até aqui. Muito obrigado a você que deixou seu like. E é você que se inscreveu. É nóis. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Um, dois, três. Mais uma vez pra eu ficar louco.